Qual? Ma? Fala de novo Massagão? Alô Massagão! Ó, vamos fazer assim agora então Venham buscar o brinde Daqui a pouquinho tem a companhia de dança Que é lindo pra vocês E agora O melhor DJ de todos os tempos Com você DJ Wellington Ai meu DJ O que você vai? O que você vai? Eu não sei se você tem um armo de vergonha, mas eu não sei se você tem um armo de vergonha. O que é isso? O que é isso?